Falando agora do stiff dos músculos trabalhados, nesse exercício nós fortalecemos aí o glúteo máximo, aí o nosso bumbum, uma parte do nosso bumbum. Além do glúteo máximo, nós também fazemos um trabalho com os iscos tibiais, que temos aí nessa imagem, mostrando aí a musculatura da parte posterior da coxa, certo? Então, mostrando eles juntinhos e agora de forma separada, aí na primeira imagem nós temos aí o músculo semitendinoso, a musculatura que mostra aí nessa imagem do meio é o semimembranoso e a última imagem é a imagem do bíceps femoral, que é essa terceira imagem aí que a mãozinha está apontando. Esses são os músculos trabalhados no exercício stiff. E agora falando sobre o agachamento livre, ou pode ser feito com halteres, ou com barra, e como vocês estão vendo coloridinho aí os músculos trabalhados. Temos aí o quadríceps com o reto femoral, o vasto intermédio, que fica logo abaixo do reto femoral. Temos o vasto medial e o vasto lateral. No agachamento, além de trabalhar o quadríceps, nós também trabalhamos os iscos tibiais. Então, a parte frontal da nossa coxa, a parte da frente da nossa coxa e a parte posterior também, trabalhando no agachamento. Além de trabalhar também um pouco da nossa panturrilha, então o músculo gastroquinêmio, o lateral, o medial e a musculatura mais interna, que é o sóleo. Então, agora vocês já sabem, desses dois exercícios, quais são os músculos trabalhados. Então, gente, mais pra frente, colocarei mais alguns exercícios mostrando a musculatura, ok? Obrigada por mais um dia e beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!